E vamos seguindo com a festança, meus amigos. Venha de longe, lá do ladrão do meu pago, louco pra fazer um estrago nas anclas da Flamengo. E vamos seguindo com a festança, meus amigos. 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 A festança, meus amigos. A festança, meus amigos. E vamos seguindo com 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 a festança, meus amigos.